Você já sabe o valor oficial do salário mínimo para 2024? O final do ano está chegando, daqui a pouco é de engobel, Natal para todo lado, janeiro chegou e tem reajuste do salário mínimo com o número oficial do governo federal. Se você não sabe, eu sei e vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer o valor e todas as informações para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS passo a passo. Eu sei que você está curioso para saber o valor do salário mínimo, eu também estava, até descobri. Não é aquele aumento não, mas já é de acordo com a ministra Simone Tebbit dentro do novo padrão de reajuste, é um pouquinho maior do que seria nos padrões passados. Enfim, vem comigo, não deixe de curtir esse vídeo, curta esse vídeo aí para mim, por favor, e também se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo notícias, informações quentíssimas em primeira mão. Estou abrindo a notícia aqui, lembrando que a gente também está nas redes sociais, tá? Clique aqui depois do vídeo, na descrição aqui tem um link para você ser direcionado para o Facebook e lá você também pode nos acompanhar e receber as nossas informações. Olha só, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, confirmou que o governo federal propôs um novo valor do salário mínimo para 2024. Caso seja aprovado esse novo valor, a modificação vai entrar em vigor no próximo ano. Só não sabemos se vai entrar já em janeiro ou se o governo Lula, como gosta, vai deixar para entrar a partir de maio, no dia emblemático ali do trabalhador. Tomara que seja já a partir de janeiro, que aí a gente já vira um ano com o salário aí um pouco maior, tá? Lembrando, gente, que atualmente nós temos aí um salário mínimo de R$ 1.320,00. Porém, no início de 2023, o piso nacional era de R$ 1.302,00 e o valor foi posteriormente revisado em maio por meio de uma medida provisória do governo federal, do governo Lula. Vale destacar que na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, enviada ao Congresso Nacional em abril, a estimativa para o salário mínimo em 2024 era de R$ 1.389,00. O valor proposto já leva em consideração a regra atualizada de correção. Além da inflação, além de ter a correção pela inflação, projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, estimado até novembro de 2023, o reajuste do piso salarial para o próximo ano considera também o crescimento do produto interno brasileiro, que é o PIB, de dois anos anteriores, quando em 2022 foi de 2,9%. Então, o que é o INPC? O INPC, como eu disse, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O que acontece é que o salário mínimo é reajustado de acordo com o aumento dos valores das coisas, dos preços das coisas. Então, a ideia desses aumentos do salário mínimo é permitir que o salário mínimo cresça e acompanhe o aumento de todos os produtos no Brasil. Além de acompanhar esse INPC, a nova regra diz que também vai ser acrescido o valor do PIB dos últimos dois anos. Então, a gente vai ter um acréscimo um pouco, vamos dizer assim, um acréscimo real. Por quê? Vamos supor que os produtos, todos os produtos, cresceram 3%. Se a gente tem um aumento de 3% do salário mínimo, não vai ter um aumento, vai ficar ali equilibrado. Então, a gente, teoricamente, não tem um aumento. Afinal, a gente está gastando mais. A única coisa que vai fazer é o governo equilibrar o salário mínimo com o preço das coisas. O que essa nova política de reajuste de preço do salário mínimo faz é acrescentar um pouco mais, no caso do produto interno bruto, que em 2022 foi de 2,9%. Então, a gente vai ter um salário mínimo um pouco maior do preço das coisas, vamos dizer assim, num português bem claro. Então, a gente vai ter aí um aumento real de cerca de 2,9% do salário mínimo. Essa política de valorização foi sancionada pelo governo Lula em agosto, que estabeleceu essa nova regra. Conforme essa legislação, o salário mínimo será reajustado anualmente com o objetivo de conceder aumentos reais, como eu disse, aumentos reais aos trabalhadores. Essa nova regra implica que o valor do salário mínimo será corrigido pela inflação do ano anterior, que é o INPC, como eu disse, mais uma variação positiva do PIB de dois anos atrás. Lembrando que se o PIB caiu, a gente não vai mexer, não vai cair o salário mínimo. Mas se subir, esse acréscimo do PIB vai acompanhar também o nosso salário mínimo. Essa medida foi uma das principais promessas de campanha do governo Lula, com o objetivo declarado de aumentar o poder de compra das famílias. Desde 2019, não havia mais uma lei que determinasse reajustes acima da inflação. O governo federal estimou que a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida. O valor atual, hoje, do salário mínimo seria de R$ 1.342,22 a mais. Não faria tanta diferença. A valorização acima da inflação foi suspendida durante o governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro não tivesse suspendido essa política de reajuste acima da inflação, hoje o salário mínimo seria de R$ 1.342,00. Como eu disse, R$ 22,00 a mais. Porém, de acordo com o presidente, na época, Jair Bolsonaro, essa pausa nesse reajuste foi devido ao período de pandemia que nós passamos. Antes de 2023, o último aumento real ocorreu em 2019, quando o salário mínimo subiu de R$ 954,00 para R$ 998,00, ficando R$ 8,00 abaixo do valor original previsto pelo ex-presidente Michel Temer. Então, com o Bolsonaro, o piso só superou a inflação em 2023, quando passou de R$ 1.202,00 para R$ 1.302,00. Mas aí, Lula foi lá e no dia 1º de maio deu esse acréscimo de R$ 18,00 para dar uma melhorada. E aí, resumindo toda essa novela, hoje o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.320,00. Mas então, vamos lá, qual que é o valor, então, do salário mínimo para 2024? De acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, o valor proposto pelo governo federal é de R$ 1.421,00. Esse deve ser o valor do salário mínimo em 2024. R$ 1.421,00. Ou seja, um aumento, uma cresce de R$ 101,00 em comparação ao salário mínimo atual. A confirmação desse valor ocorreu durante uma entrevista coletiva da ministra Tebet, que estava acompanhada pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para discutir o orçamento de 2024. Esse número foi, essa proposta de orçamento foi encaminhada para o Congresso e, sendo aprovada, a gente vai ter, então, um salário mínimo no ano que vem de R$ 1.421,00. Lembrando que, para quem recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, esse valor também vai acompanhar a aposentadoria. Também, quem recebe o BPC vai ter esse aumento de R$ 101,00. O aumento projetado implica um incremento de 7,7% no salário mínimo. Então, a gente vai ter aí, se alguém te perguntar, se você quiser saber quantos por cento de aumento nós tivemos no salário mínimo? Tivemos, então, talvez teremos um aumento de 7,7%, que equivale a R$ 101,00. Com isso, o salário mínimo brasileiro em 2024, ao que tudo indica, será de R$ 1.421,00. O que você achou desse aumento? Manda aqui nos comentários a sua opinião. Todo mundo queria mais. Já pensou em aumentar o salário mínimo para R$ 2.500,00? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma. Pense você, que tem uma loja e tem um funcionário. De repente, o governo vai e bate o martelo e você precisa de aumentar o salário do seu funcionário em R$ 1.000,00 da noite para o dia. De onde você tiraria esse dinheiro? Então, as coisas não são tão simples como parecem. Então, resumindo, o que acontece é que nós teremos, então, falei mil vezes, nós teremos um aumento de R$ 101,00 no salário mínimo, que equivale a um aumento de 7,7%, um aumento um pouco mais, cerca de 2%, acima da inflação. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.